Então, tudo começou com o convite da Imprimax para participar desse projeto com os arquitetos. A gente gostou muito. Na manhã que a gente recebeu as plantas do ambiente do quarto e da cozinha, a gente já sentou em reunião no escritório para definir o que a gente estava pensando. E a primeira inspiração, a gente amou o quarto da Feira de Milão, que teve agora de 2018. E a gente teve a inspiração para o quarto baseado nesse ambiente. A princípio, nós só íamos adesivar os ambientes. Aí o que a gente fez? A parceria com algumas lojas para poder também trazer os móveis de decoração deles para cá, como o Galpão Casa, que todos os utensílios de decoração aqui são do Galpão Casa, e a Lamanda, que é a roupa de cama. E a Lamanda, que é a roupa de cama. Na cozinha, já foi totalmente diferente do quarto. A gente teve a inspiração do próprio estúdio. A gente tem uma leitura visual no estúdio, onde a gente tenta sempre trabalhar com as cores neutras, cinza, branco, preto, misturado com os tons pastéis. Então, quando você entra no nosso escritório, essa é a predominância. E a gente sempre tem um ambiente na casa que a gente coloca essa identidade visual. A gente trabalha em cima disso. Então, a cozinha foi inspiração nossa mesmo, das nossas vontades, nossos conhecimentos, o que a gente gosta, foi todo espelhado na cozinha. A inspiração é o nosso gosto pessoal. Tchau! 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 A gente já utilizou adesivos em ambientes, em outros projetos, antes de conhecer a Imprimax. E acabamos descobrindo que era o próprio adesivo da Imprimax, né? Só que com outros profissionais. E o que eu acho muito legal de diferente do papel de parede é que você pode imprimir a imagem que você quer. Então, você não fica preso dentro dos limites existentes. Você pode criar. O que é legal, o que é fácil? Nós conseguimos desenvolver uma imagem, passar pra vocês e vocês fazerem a imagem na parede que a gente quiser, na superfície que a gente quiser. E uma das principais que pra mim, pra Bruna, eu acho que é importante, a gente que gosta muito de fazer e tá pegando muito esse negócio de quarto infantil, é a limpeza. Porque você passa um pano, saiu. O que não acontece com o papel de parede. Outra coisa que é muito boa é a aderência ao papel de parede, com a umidade, com o tempo ele vai descolando. Então, o adesivo ele tem mais resistência. A gente consegue garantir pro cliente que vai ficar de uma qualidade que ele tá esperando, entendeu? A gente não tá vendendo mais um produto no escuro. A gente sabe o que tá acontecendo. Emenda, não aparece a emenda. É. O projeto ele é nosso, né? Do Estúdio 74 Interiores, que fica na região do ABC, né? Em Santo André, no bairro Jardim. Então, quem gostou, vocês tão vendo aqui a ideia, vocês tiverem interesse. A gente tem umas parcerias muito boas, que trabalham com a gente. E, inclusive, a Imprimax, né? Que trabalha com a gente. Então, todo o amor que a gente tem no nosso trabalho, a gente conseguiu colocar aqui. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês achem legal a ideia. E a gente queria agradecer muito o Galpão Casa e a Lamanda, que forneceram a cama, o jogo de cama e os objetos de decoração para as pessoas. É, todos os adornos aí tiveram uma parceria com a gente de confiança. E, todos os adornos aí tiveram uma parceria com a gente. E, todos os adornos aí tiveram uma parceria com a gente.